Música Os coxais hidrolites são usados para prevenção ou recuperação de contusões e distensões musculares da coxa. Eles auxiliam no processo inflamatório, aliviam dores crônicas e agudas, amenizam o edema e também o estresse muscular. O coxal é nível 1 de proteção, prevenindo e auxiliando na recuperação de lesões leves. Já o coxal ajustável é nível 2 de proteção, prevenindo e auxiliando na recuperação de lesões médias. Música